Opa, fala galera, beleza? Eu sou o Jean e bem-vindo a Halo Project Brasil. No vídeo de hoje nós vamos trazer a análise sem spoilers do episódio 6 da segunda temporada de Halo na Paramount Plus. Mas eu não estou sozinho nessa, eu também estou aqui com o Pedrão. Dá um salve aí, Pedro. Fala galera, tranquilão? Opa, beleza. Então, o episódio 6 de Halo é um episódio que pode ser considerado especial porque como já deu uma deixa ali do episódio anterior, ele vai desenvolver mais dos Spartans 3. Além que é um episódio que eu particularmente achei melhor que o anterior porque ele tem uma variedade maior de núcleos ali de história. Ele aborda vários personagens, vários arcos. Eu achei mais variado que o episódio anterior. E as cenas, tem cenas de ação também que são bem legais, que envolvem aí os núcleos. Eu acho que todos os núcleos ali estão bem equilibrados. Principalmente do jeito que começa ali. Eu curti como começa. Eu acho que a caracterização está muito legal. Muitas pessoas estranharam o trailer quando eles mostraram pela primeira vez os Spartans 3. Mas se você parar para perceber, está bem fiel. Porque se você for ver ali o conteúdo canônico, os primeiros Spartans 3, as primeiras armaduras eram bem parecidas com o que nós vimos ali na série. Mas o que é que tu achou, Pedro, desse episódio? Tu acha que está bem variado? Tu curtiu a presença dos Spartans 3? O que é que tu curtiu ali de início no episódio? Tá. Vamos lá. A minha opinião sobre esse episódio é que é um episódio bom. Eu gostei do episódio. Eu acho que os Spartans 3 estão perfeitos. Até pela pesquisa que eu fiz depois. Até fiz um Reels, para quem não viu. Então vá nos Shorts, lá no nosso Instagram. A gente falando sobre o que são os Spartans 3, né? Que já era uma iniciativa do Akerson, desde o material canônico, dos quadrinhos e tal. Então, boa, achei super positivo. Está muito fiel mesmo, cara. Isso está muito legal. Tiveram... Exploraram vários núcleos, como o da Quan. como o Soren, como o próprio Master Chief e por aí vai. Isso também foi muito legal, tá? Spartan. Isso, isso, né? Bem lembrado. A Maquia e o Árbitro também tem uma participação muito interessante nesse episódio. A Maquia e o Árbitro, tá? Isso aí, pô, também muito legal. Eu acho que tem que explorar mais, né? Então, nesse episódio, eles deram uma explorada a mais nesse arco da Maquia e do Árbitro, né? Junto com aquela treta deles, estou meio que enganando o Cormenant, né? Para não pegarem eles, né? Resumindo. Você está bem legal. Só que eu tenho um porém. Eu tenho... Nesse episódio, eu acendi uma luz de alerta, tá ligado? Uma luz de alerta que me preocupou. Mas vamos deixar para frente. Sim. Então, como o Pedro falou, é um episódio que aborda vários núcleos. Começa ali com Spartan 3. Eu acredito que, para quem esperava um pouco de ação, é um episódio que sim, tem ação. Ele, diferente do episódio anterior, que é um pouco mais parado, tem ação. Não é uma ação tão forte como no episódio 4, que eu acredito que vai ser o episódio mais forte em termos de ação. Mas eu curti ali o que foi mostrado. Dentro dos núcleos tem suas ações. Eu acho que cada núcleo tem uma parte de ação ali. Não é o tipo de ação que você espera, parece com o Jogelo, mas tem certa ação. Então, esse é um ponto meio polêmico também, a ação como foi colocada na série, porque muitas pessoas já estão pegando ali relatos sobre a série, dos próprios desenvolvedores, falando que é uma série que tem um equilíbrio maior de ação. Tu tá sentindo isso na série, Pedro? Tu acha que eles acabaram derrapando nessas declarações? Cara, eu acho assim, com certeza, em relação à primeira temporada, você tem um equilíbrio muito maior entre a ação e enredo. Isso é um fato. Acredito que, tipo assim, em relação à primeira temporada, você tem uma melhora expressiva nesse sentido. Agora, eu acho que talvez frustre alguns espectadores nesse sentido de todo episódio ter aquela ação do nível do episódio 4, por exemplo. Isso não rola. O que não quer dizer que um episódio sem ação naquele nível, não quer dizer que seja um episódio ruim. Definitivamente não é. Uma coisa que essa série acerta muito é que os episódios de trama, os episódios que falam mais da história, que desenvolvem personagens, não são episódios chatos. Então, eles sempre vão uma pinceladinha ali de uma ação, alguma coisa assim, que não tem episódio muito parado. Agora, agora, eu acho que esse lance de, ah, porra, tinha muito mais ação, vai ter ação pra caramba, não é bem por aí, entendeu? Eu acho que foi uma coisa que começou, uma das luzes de alerta que acendeu na minha cabeça nesse episódio foi esse aí. Eu falei, porra, eu acho que para os próximos vai ter que ter um upgrade aí na parada, senão a galera vai começar a ficar um pouco reticente. Sim. E uma personagem de destaque nesse episódio de 6 é a Kaia ali, ela interage bastante com o Akerson. Inclusive, tem uma cena que eu acredito que provavelmente para alguns vai ser polêmica envolvendo a Kaia, não vou dar spoilers, eu vou deixar vocês comentarem aí o que vocês acharam da Kaia e tudo mais. Mas é uma personagem que ganhou bastante destaque no episódio. Tu acha que realmente ela teve esse destaque, tu acha que ela foi uma das grandes presenças no episódio 6 ali com o James Akerson? E isso não é segredo também, porque no episódio anterior mostrou ela liderando ali os Spartans 3, né, mostrou ela ali interagindo com os Spartans 3. O episódio anterior termina assim. E o que é que tu achou da Kaia? Tu acha que ela foi bastante importante nesse episódio? Tu acha que ela vai começar a ter uma ligação e treta maior com o Akerson? O que é que tu achou desses dois aí? Cara, eu achei ótimo. Achei a participação da Kaia, a gente já imaginava, né, tanto que a gente também fizemos um Reels sobre isso, cobrindo essa teoria de que a Kaia estaria envolvida com a formação desses novos Spartans aí. Gostei muito da participação dela e acho que para o futuro eu gostaria muito que ela e o Tiff continuassem trabalhando juntos, né. Chega de ficar destruindo o personagem que a gente gostou, pelo amor de Deus, deixa a Kaia aí, né. E eu acho que sim, acho que ela vai ter uma participação muito importante daqui para frente e eu gostaria que tivesse. Sim. Agora, indo para os dois pontos aqui que eu acho que são importantes também de personagens. O primeiro é a Kwan, que sem entrar em spoilers, ela é bastante importante nesse episódio, mas é interessante porque a participação dela é mais direta e importante. Embora tenha algumas teorias, possa ter algumas críticas à forma como está sendo abordado esse segredo da Kwan, mas ela é uma personagem bem importante e eu acredito que até quem é meio hater da Kwan não vai se incomodar muito com ela, pois a participação dela é bem direta e sem enrolar muito, além que é uma participação trazendo vários segredos para o universo Halo. O que é que tu achou da participação da Kwan? Cara, eu sempre fui um pouquinho hater da Kwan, se eu não me sincero. Eu acho que o meu problema com a Kwan não é nem o arco dela, tá ligado? Eu acho que ela às vezes é muito xiliquenta, isso me irrita, entendeu? Ela chuta as coisas, bate nas coisas, tá sempre xingando os outros, não sei o quê. Mas eu não acho o arco dela ruim, não, entendeu? E eu acho que nesse episódio também teve uma exploração em relação a esse assunto da Kwan, né? A gente já sabe desde a primeira temporada que ela é a protetora de algo, né? Que a gente dá para descobrir o que é. O que muito provavelmente está ligado, muito provavelmente está ligado com a história antiga de Halo, né? Ligado aos 4 Hunters, aos precursores e por aí vai, tá? Isso não é spoiler porque eu não sei, entendeu? Eu estou sendo sincero, eu estou... O que eu acho que é, só que mais uma luz de alerta acendeu na minha cabeça. Se no próximo episódio não desenvolverem esse arco da Kwan, vai ficar chato. E só vão ter mais dois episódios, né? Então dá aquela sensação que vão ter que ruxar algo. E uma crítica que... Não é nem entrando em spoilers porque isso é uma crítica em relação a episódio 4, porque muitas pessoas acharam que ruxaram a queda de Reach, só ficou ali no episódio 4. Então eu entendo aí esse sinal de alerta. E indo para o outro arco importante, é o da Maqui. Que sem entrar em spoilers, eu curti muito o arco dela porque eles envolvem mais ali personagens do Covenant. Porque muitas pessoas estavam meio que reclamando que tipo, eu queria ver mais do Covenant ali por dentro, de elites interagindo entre si. Então eu achei que esse arco da Maqui nesse episódio foi legal porque nós conseguimos ver mais de elites interagindo entre si e tudo mais. Então eu acho que o destaque para a Maqui fica isso, pois foi bem legal ver o árbitro ali interagindo mais. Tem uma cena de ação bem legal lá também no final com eles. Então o que é que tu achou desse arco da Maqui aí? Que também é uma personagem que é polêmica também. É, de fato. Então vamos lá. Eu gostei muito da parte que ela interage com o árbitro, o Vargatanai, inclusive acho esse nome muito maneiro, muito sonoro. E achei muito legal porque você vê os Senhele interagindo, aí você tem... Vai ter Senhele, vai ter CGI, vai ter armadura legal, vai ter espada de energia, isso é muito bom. E aí você vê o conflito dele que já está desde o episódio anterior entre ter fé nos Profits e acreditar na Maqui e no que ela propõe em relação ao Halo e por aí vai. E tem uma cena muito legal nesse episódio, mais para o final, em relação ao Vargatanai e a Maqui. Só que aí, vou falar de novo, tem mais uma luzinha que acende na minha cabeça. Maqui e Master Chief na primeira temporada protagonizaram cenas que não agradaram tanto a galera e não vou falar só a galera não, também não me agradaram muito não. Eu gostaria, pelo amor de Deus, caraca, se alguém da Paramount estiver ouvindo isso, não sei, cara, se tiver algum, sei lá, um infiltrado, não inventem moda do Chief com a Maqui, nada romântico, nada... Cara, nesse sentido, pelo amor de Deus. Eu acho que o meu medo é pelo que aconteceu na primeira temporada, tá ligado? Talvez... Sim, sim. Eu acho que eu estou traumatizado. Mas, sério, cara. Mas, assim... Não, entendo, entendo. Porque se... Tu entende que se fizerem isso... Entendo. Vai ser... Imagina o Marco do Chief formando uma família com a Maqui, seria bizarro, seria bizarro. Cara, entendeu? Tipo, cara, por favor, tomara que isso não aconteça, tá? É só uma luz vermelha, galera. Só uma luz... Não estou dizendo que aconteceu nada. Não aconteceu, mas é só uma luz vermelha. Sim. Agora, indo pra polêmica do episódio mesmo, que não é uma polêmica nem só desse episódio em si, uma polêmica geral da série que vem desde a Season 1. Tudo começou com o Chief tirando o Capacete, aí depois é o Chief sem armadura também. Porra! No início não te incomodou muito, Pedro. Até pode ter incomodado, mas não tanto quanto incomodou algumas pessoas. Mas o que é que tu tá achando do Chief sem armadura? Isso também acende uma luz aí em tu? O que é que tu acha? É, cara. Esse episódio foi um episódio de gatilho, né? Essa é a verdade. Foi um episódio que me deu várias sensações controversas. Cara, eu acho que o Pabstriber sem armadura, ele funciona muito bem. Eu acho que ele incorpora bem a personalidade do Master Chief. Eu acho que isso é muito legal, tá? Então, até ali o quinto episódio, eu falei, beleza. Tudo bem. Agora, vocês já viram no trailer? Quem teve a oportunidade de ver o trailer do sexto episódio, viu que o Capacete ainda tá sem armadura e sem o Capacete. Caceta, cara. Vamos lá, vamos lá. Então você tem no sétimo episódio, você tem que desenvolver Maqui, você tem que desenvolver Vargatanai, você tem que desenvolver Kwan, você tem que desenvolver Soren, você tem que desenvolver TIF com armadura. Cara, esse episódio vai ter que ser o maior custo-benefício da história da Paramount, tá ligado? Ele vai ter que funcionar. O melhor episódio, tipo assim, dentro de uma hora tu vai ter que fazer funcionar tanta coisa que, caraca, cara, eu tenho medo. Mas é assim, como eu não perco as esperanças, vai dar certo, vai dar certo. Vamos pensar. Uma raiz? Sim. Sei lá, naquele negócio que tu fica... Tá ligado? É, então, esses foram os principais pontos do episódio, eu acredito. Também é um episódio que eu acho que o... Como ele termina... Eu acho que a Paramount acertou nesse episódio que ele termina com um gancho direto pro próximo episódio. Você termina pensando, caramba, eu quero ver a continuação disso. Isso é uma crítica que eu tenho a outros episódios, que às vezes eles não têm um gancho tão bom, mas o episódio termina com um gancho legal, tanto que eu não tava prestando atenção a ele no tempo, aí eu pensei, caramba, cadê o resto? Eu quero ver o resto disso. Então, acho que eles finalizam legal, dando um gancho pro próximo episódio. E resumindo aqui, é um episódio que eu curti, porque ele tem uma boa variedade de núcleos, ele tem sim cenas de ação, não são cenas do nível do episódio 4, mas tem cenas de ação. Então, é um episódio que eu curti por essa variedade, tem um equilíbrio bom de ação, mas eu deixo esse alerta, assim como o Pedro. Eu começo a me preocupar que eles vão ter que resolver muitas coisas pros dois últimos episódios. Então, eu tenho medo que fique algo muito ruchado, assim como foi a queda de Rich. Porque eu curti o episódio 4, mas eu senti que foi ruchado. Então, apesar de eu ter curtido esse episódio, eu fiquei pensando nisso. Eu tenho medo deles rucharem muito nos dois últimos episódios. Então, esse é meu resumo desse episódio. E tu, Pedro, se tu fosse resumir, como tu iria fazer um resumo aí desse episódio 6? Cara, eu fiquei assim, eu gostei do episódio, tá? Então, uma coisa que é positiva, tá? Que a gente esqueceu de comentar, que é muito importante, que a relação Master Chief-Cortana começa a voltar de forma mais intensa, como deve ser, né? Sim. E isso é muito legal. Eu tô deixando aqui um ponto positivo pra série. Ela dá uma de Cortana dos jogos, né? Nessa aí, aquela Cortona de Presente, né? Que faz tudo ser muito legal. Sim, sim. O pessoal vai pegar essa referência e tal. Então, eu achei um episódio bom, cara. Sem dúvida nenhuma. Não tô aqui pra dizer que o episódio é ruim. Gostei, tá? Mas, volto a dizer, é só um episódio que me preocupa. Não um episódio que me preocupa, mas assim, o que vai acontecer nos próximos é um negócio que me deixa meio caraca, cara. Sabe? Porque, porra, foi que a gente falou muita coisa pra desenvolver e tal. Porém, vamos lá, vamos falar de forma direta e objetiva. O episódio é bom, você vai gostar, a galera vai curtir. Pensem nesses pontos que eu falei, que o Jean falou. Tenham isso em mente, mas não deixem que esses pontos estraguem a experiência de vocês assistindo o episódio, tá? Porque não é o objetivo desse nosso review aqui dizer que o episódio é ruim por causa desses pontos. A gente tá fazendo uma análise pormenorizada ali, mais minuciosa, né? Claro, né? Que a maioria não vai fazer. Ninguém vai ficar pensando, pô, que não sei o quê, papapá. Então, não pense que o episódio é ruim por causa dessas coisas que a gente falou. O episódio é bom, tá? E, se tudo é certo, o sétimo e outro episódio vão ser episódios épicos. Eu tenho esperança, acho que vai dar bom. Então, é isso aí, Pedro. Agradeço a todos que assistiram aqui a review até o final. Não esqueça de curtir, compartilhar. Acompanhe o comentário fixado para vocês conhecerem a Very Hard Games que tem ótimos preços para o Xbox Game Pass Ultimate. E também, não esqueçam, se você estiver aí assistindo a série na Paramount e tirar uma foto ali do seu momento, pode colocar uma foto no seu Instagram e marcar HPB, pois nós vamos mostrar as fotos de vocês assistindo a série de Halo na Paramount Plus. Mas é isso aí, galera. Agradeço a todos, agradeço a Paramount também, que enviou o episódio de forma antecipada o episódio 6. Então, agradeço bastante a equipe da Paramount. Então, é isso aí, galera. Não esqueça de curtir, compartilhar e valeu!